Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Na sequência, agora a gente vai deixar com você um vídeo que a gente está disponibilizando para que você assista aí. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como os apps Android são desenvolvidos e tudo o que você precisa saber sobre os processos de criação dos aplicativos. Primeiro, vamos entender o que são os aplicativos? Eles são programas criados por códigos de programação para dispositivos como smartphones, tablets, smartwatches e smart TVs que realizam vários tipos de atividades diferentes. Por exemplo, existem aplicativos para troca de mensagens, como o WhatsApp. Tem aplicativos para edição de fotos, como o Lightroom. Também existem os aplicativos de redes sociais, como o Instagram, Twitter e Facebook. E até os aplicativos de streaming de filmes e séries, como a Netflix, e streaming de música, que é o caso do Spotify. Fácil de entender, né? Mas sabia que os aplicativos podem ser separados em três tipos diferentes? Primeiro, existem os apps nativos, que são aplicativos desenvolvidos para plataformas específicas, como o sistema Android, através de linguagens de programação que são estabelecidas pelo fabricante. Por exemplo, a loja de compra e download de aplicativos do Android é a Play Store, que é exclusiva para os dispositivos Android. Ela não funciona com aparelhos que usam outros tipos de sistemas que não sejam o Android. Depois, existem os apps híbridos, que são os aplicativos desenvolvidos tanto para o Android quanto para outros tipos de sistema. Então, muitos apps, como os de redes sociais e serviços de delivery e streaming, por exemplo, são lançados para mais sistemas operacionais e não são exclusivos de um só. Ah, e tanto os apps nativos quanto os apps híbridos precisam ser instalados nos dispositivos, tá? Por último, existem os aplicativos web, que são os apps que você acessa pelo navegador usando a internet sem precisar instalar algum programa para eles funcionarem. Os web apps nada mais são do que sites que se adaptam ao formato dos smartphones e rodam como se fossem aplicativos. Isso significa que eles não ocupam memória no armazenamento dos aparelhos, mas só funcionam se você tiver acesso à internet. Por isso, você vai precisar começar definindo o tipo de aplicativo que você quer desenvolver. Se você planeja criar um app com muitos recursos e ferramentas, talvez seja mais indicado para apostar no tipo nativo, porque eles têm uma performance melhor nesse formato e sua programação, mesmo que seja mais trabalhosa, não é tão extensa quanto a do formato híbrido. Agora, se você quer otimizar seu tempo e não precisa de recursos super complexos, o formato nativo pode ser o melhor para você. Mas se você não se importa em não lançar um programa em lojas de aplicativos e quer algo bem mais simples, pode ser que você prefira optar pelo modelo web. Mas lembra que o usuário sempre vai precisar de acesso à internet para acessar o aplicativo e nunca vai poder instalar o seu aplicativo nos dispositivos. Isso tudo vai depender de um ponto essencial para o desenvolvimento, a função do seu aplicativo. Todo app tem uma função e um motivo para ser desenvolvido. Por exemplo, o Google Drive é um app híbrido que também é disponibilizado no formato web e que tem como principal função salvar e compartilhar arquivos em nuvem. Quando você for pensar em desenvolver um aplicativo, vai ter que ter a função dele bem clara, tá? Saber o que seu app pode fazer deixa a programação e o visual dele mais direcionados na hora do desenvolvimento. Imagina que você quer desenvolver um aplicativo que é uma rede social. Nesse caso, o tipo híbrido seria super interessante porque seu app vai ser disponibilizado tanto para Android quanto para outros sistemas que escolher. Isso significa que você vai ter a oportunidade de conquistar muito mais usuários do que se optar pelo tipo nativo, entendeu? Por isso, para desenvolver um aplicativo, você vai ter que definir uma função para ele cumprir e qual será o tipo dele para entender se ele será desenvolvido para um sistema operacional específico ou se ele será feito tanto para o Android quanto para outro sistema. Outra coisa importante que você precisa definir na hora de desenvolver um app é em relação às funcionalidades. As funcionalidades são tipos de ferramentas que são implementadas nos aplicativos. Quer uns exemplos? Login e senha, sistemas de avaliação, sistemas de publicações e mensagens, envios de fotos e vídeos e muitos outros recursos de interação entre o usuário e aplicativo e até a interação de um usuário com o outro. Apps de redes sociais são um ótimo exemplo de como essas funcionalidades funcionam. Pega o Instagram como exemplo. Nele, você precisa fazer um cadastro, consegue fazer upload de fotos e vídeos, também consegue trocar mensagens, comentar em publicações e tem até lojas virtuais para você poder comprar produtos. Por isso, se você quer desenvolver um app, vai ter que pensar em todas as funcionalidades que vai implementar nele, tá? Gente, não vou negar, eu não vivo sem redes sociais e games. Mas acho que vocês já sabem disso, né? Continuando. Pensou na função, tipo e funcionalidades? Então, o próximo passo para desenvolver o app é definir o visual dele. Pode reparar, todo aplicativo tem um visual diferente e não estou falando só do logo e das cores. Aqui, até a distribuição dos botões na tela são planejados pensando sempre na experiência do usuário com o app. Quer ver? No app do Facebook, todos os botões ficam na parte de cima da tela. Ali, você consegue visitar a página inicial do seu feed, tem acesso aos grupos que você acompanha, pode entrar no Marketplace e também dá para acessar todas as suas notificações. Mas no app do Twitter, a distribuição visual é diferente. Nele, os botões de página inicial, busca e notificações ficam na parte de baixo da tela. Quem define isso é o desenvolvedor, que vai entender essa distribuição de acordo com a função do aplicativo e como ele entende que é a melhor forma dos usuários usarem essas ferramentas. Então, se você quer criar seu próprio app, também vai ter que definir isso através da criação de uma interface de usuário. É na interface que você distribui todas as informações de cada uma das páginas dos aplicativos, incluindo a tela principal, a área de ferramenta de busca, a tela de configurações e todas as outras que seu app vai ter. Depois de pensar nisso tudo, chegou a hora de dar uma olhada nos ambientes de desenvolvimento integrado de aplicativos. Esses ambientes são softwares que usam códigos de programação para te ajudar a desenvolver o seu sonhado aplicativo. E elas agilizam esse processo todo, porque elas reúnem vários recursos em um lugar só, através de programas de computador. Para sistemas Android, uma das ferramentas mais usadas é o Android Studio. Com ele, você tem vários recursos intuitivos para te ajudar a desenvolver um app. Dá para editar o design e o layout de imagens e textos e consegue estruturar todo o seu projeto em um lugar só, com botões e as funcionalidades que eu comentei. É uma ferramenta bem completa e usada por desenvolvedores do mundo todo. Só que para de fato desenvolver um app, você vai precisar entender um pouco de linguagens de programação. Vamos dar uma olhada nelas? Existem vários tipos de linguagens de programação nos apps nativos para Android. Os tipos mais usados são o Java e o Kotlin. Tipos híbridos usam as linguagens JavaScript ou Dart. E para o tipo web, os mais usados são o JavaScript, PHP e outras ferramentas, como o HTML5 e o CSS3. Cada uma dessas linguagens vai variar de acordo com o tipo de aplicativo que vai ser desenvolvido, tá? Mas todas elas foram criadas para facilitar esse desenvolvimento e contam com configurações prontas de comandos, que são usados nos softwares que eu comentei. Assim, você consegue colocar os códigos de um jeito mais prático do que simplesmente sair escrevendo. Cada função e ferramenta de um aplicativo vem de um código específico que é escrito em uma linguagem de programação. Entendeu? Só que eles também não são tão fáceis assim. Porque como o próprio nome diz, elas são línguas. Então você precisa estudar para aprender, né? Então, se você quer criar um app Android, vai precisar estudar algumas dessas linguagens para conseguir aplicar nos ambientes de desenvolvimento. E é juntando suas ideias de tipo, função, design e programação que você consegue desenvolver um aplicativo. Nada fácil, né? Mas tudo é possível, gente! Conseguiu planejar e desenvolver um aplicativo? Então você tem mais dois passos para seguir. O primeiro é realizar testes de usuário. Todo aplicativo desenvolvido precisa passar por testes para identificar se ele está funcionando perfeitamente, se tem algum erro ou se está instável. Inclusive, muitos desenvolvedores dão acesso a outros usuários para eles testarem seus apps. Assim você tem mais chance de identificar possíveis problemas. O último passo é lançar o seu app em lojas de aplicativos. Para lançar um app Android, você vai precisar criar uma conta de desenvolvedor do Google. Assim você vai ter acesso ao Google Console para lançar seu aplicativo Android de um jeito bem prático. E sempre que você enviar um aplicativo para alguma plataforma de desenvolvedores, ele vai passar por uma revisão pelas equipes responsáveis testarem e se certificarem que ele é seguro e está pronto para ser usado por outros usuários, tá? E aí, viu só como os apps Android são criados? É um processo bem detalhado que passa pelo tipo dele, as funções, ferramentas e até linguagem de programação para que os aplicativos saiam do papel e vão direto para os smartphones e outros dispositivos. Vai se aprofundar nesse assunto? Então me conta aqui se você tem vontade de desenvolver um app só seu. Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto